Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Cida e você está no canal Artes e Flores. Hoje o nosso vídeo vai ser para a gente falar e já aproveitar e fazer uma atualização desta suculenta muito linda aqui, que está um espetáculo, que é o nosso Sedum Seabold, que está muito lindo mesmo, mas antes já gostaria de pedir para você, deixando o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Então, gente, essas duas bacias aqui, elas eram, elas eram no chão, né? E eu acho que elas desenvolveram, teve um desenvolvimento bem melhor aqui nos arranjos. Elas eram plantadas no chão e eu acabei passando elas para um arranjo e esta, são duas aqui, né? Uma era, esses dois Sedums, eu só tenho esses dois aqui tipo diferente, era plantado no chão, passei por um arranjo e depois eu fiz várias mudas que foram o que eu fiz aqui. Nós fizemos junto no ano passado, nesta mesma época a gente fez esse replante aqui e eu vim para mostrar para vocês o tanto que ele está bonito, o quanto que ele desenvolveu melhor aqui no arranjo do que no chão, eu não sei se porque lá no meu chão teve uma época que deu muitas formigas, elas atacaram, mas as formigas só atacam aqui quando dá muito pulgão, mas até agora não teve, não tive problemas com pulgões com ele. É, tem dado em todos os outros meus ali, mas nesses daqui eles estão limpíssimos, estão lindos. Vocês podem ver que não tem nenhum tipo de pulgão. Então, vamos aí para as nossas dicas, vou dar as minhas dicas de cultivo, tá bom? Então, vamos lá para as minhas dicas. Então, gente, esse aqui é o Sedum Cibold, é o nome ainda antigo, né? Porque ele era o Sedum Cibold e ele mudou para Ilotefium, Ilotefium Cibold, né? Essa planta é uma planta que ela vem do Japão, a sua origem é do Japão e ainda pode ser encontrada principalmente no comércio como Sedum Cibold, como acabamos de dizer, né? Aqui você vai comprar e vai ter identificação como Sedum Cibold e é uma planta de fácil cultivo. Ela é uma planta rastejante, você pode... são plantas para jardins, né? Fala plantas de pedra, que seria para jardim de pedra, que fica muito bonito, é uma planta maravilhosa para ser rasteira, para fazer um... para você colocar aí no seu jardim. É oferecida em variedade, né? Por exemplo, com folhas avermelhadas, eu não tenho com folhas avermelhadas, mas é mais ou menos como esse aqui, ó, como esse... esse Sedum vermelho aqui. Ele vai ter nesse verde, nesse azul, né? Com essas bordas vermelhas. E você vai encontrar ele nestas cores aqui, variegatas, que é muito bonito e muito ornamental. Uma planta de muito... ela aguenta o frio, né? Uma planta de frio, muito resistente ao frio. Ela vai morrer no inverno, ela fica toda seca, você fala, ah, morreu, acabou, mas não. Você tem que ter paciência, aguardar que no próximo primavera ela vem assim, linda e vigorosa. Olha que coisa mais linda, né? Que ela está. O período de floração do Cibolde é... Ela começa no mês de agosto, né? E vai até outubro, que é o outono aqui na Europa. Esse é o período de floração, que é um período muito lindo, que ela dá... as flores cor-de-rosa são muito lindas. Muito bonita mesmo. Os cuidados com essa planta. É uma suculenta que não exige muito. Uma planta, ela gosta de solo drenado. De um solo não esturricado, mas ligeiramente úmido. Gosta de sol, bastante sol. Pode ser também cultivada em meia sombra. No meu caso, ela é cultivada em pleno sol, que faz ela ficar com esse colorido lindo. Faz ela ficar assim, tão bonita. Ele se propaga também pela semente, mas eu nunca tentei, tá? Eu nunca tirei a sementinha pra fazer a propagação, não. Eu sempre faço a propagação por estaquia mesmo. Nunca fiz por semente. Mas, ele pode ser feito também pelas sementinhas. Que vai dar super certo também. É... É bem resistente ao frio, né? Eu já acho que eu já falei. É uma plantinha que aguenta bem aí o tranco de 15 graus negativo, 30 negativo. Esse ano, por exemplo, a gente foi muito frio, que foi frio demais. E no final, olha isso, o resultado, né? Lindo e maravilhoso que é esse cedo. Eu fico assim, babando nele. É uma planta maravilhosa, muito linda e muito ornamental mesmo. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos, né? Que me acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí Tchau. Tchau.